Fala galera, eu me chamo Rinashuol e finalmente chegou o vídeo, um dos vídeos mais pedidos aí pela galera nos meus comentários e também na minha live Eu vou tá fazendo hoje o vídeo das armas da meta 5.2 A DICE aí nas últimas atualizações, ela adicionou mais dispersão nas armas e agora as três categorias, tanto os rifles de assalto, submetralhadores e metralhadoras leves Estão com esse nerfzinho aí, então eles fizeram isso justamente para que as armas deixassem de ser a laser, para que elas não matassem em qualquer distância E agora você tem que cadenciar melhor a sua arma, dependendo do tipo de arma que você estiver usando e dependendo também da distância que o alvo está A primeira, a primeira categoria que recebeu essa atualização foi os rifles de assalto, deixando as submetralhadoras e as metralhadoras leves livres Para você poder usar elas sem nerf nenhum, só que agora na 5.2 essas três categorias estão melhor balanceada, tá? E eu vou falar para vocês as melhores armas desta meta, só que eu vou dizer para vocês o que eu sempre digo em todos os vídeos Se você está usando uma arma aqui que não está nesse vídeo, você acha que está excelente, porque você já está matando com ela, não precisa trocar As armas que eu estou passando aqui, elas estão mais fáceis de você matar seu adversário, você tem menos esforço para matar seu adversário Dependendo da... é uma arma mais versátil para todos os tipos de distâncias de combate que você estiver entrando aí É uma arma mais simples para você estar usando Essas são as armas da meta, isso não quer dizer que as outras armas são inúteis, não Até está melhor equilibrado, eu diria assim, tá? Eu vou fazer um vídeo só para falar da gameplay do Battlefield, dessa meta atual Que eu vou fazer só uma crítica em relação ao que está rolando, essa meta atualmente em relação às armas Mas nesse vídeo eu vou estar passando para vocês as melhores armas, então me acompanha Porque eu vou passar também para vocês, obviamente, os acessórios que eu estou usando nelas E antes de eu falar das armas, faça aquele favor para mim, cara Deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de Battlefield Porque você acaba sempre retornando aqui, então deixa aquele likezão e se inscreve aí para não perder nada, tá? Hoje eu quero mandar um grande salve para um novo membro aqui do canal Que é o André J. Cordeiro 04 Muitíssimo obrigado, André, por ter virado membro e estar me apoiando financeiramente aqui com o meu trabalho Significa muito para mim, principalmente nessa época que o Battlefield está aí embaixo e ninguém está ligando muito para ele Então esse apoio é extremamente importante para o meu trabalho Muitíssimo obrigado E você, considera-se a virar um membro aqui do canal? Talvez tenha uma assinatura que caiba no seu bolso, valeu? Esse vídeo eu vou fazer super objetivo, vai ser super rápido Porque eu vou estar indicando para vocês uma arma de cada categoria, tá? Para vocês estarem usando aí Porque é justamente aquele negócio de fazer menos esforço para vocês, armas que estão valendo a pena Tá? Então bora começar pela submetralhadora A submetralhadora que eu estou indicando para vocês é a PP29 Ela continua excelente, principalmente no combate a curta distância e no médio e longo alcance também A dispersão dela é muito pouca nas submetralhadoras que foram adicionadas, tá? Então eu estou recomendando você usar com o supressor revestido aí, tá? Se você achar que está ruim com o supressor, que é difícil, tá? Você pode colocar o compensador tático para melhorar a precisão dela Mas você sinceramente não precisa O supressor revestido já é excelente Você não vai estar perdendo dano na arma Dá para você usar O carregador usa o padrão mesmo Não uso de alta potência Porque você vai perder um pouco de cadência de disparo, tá? Pode usar o carregador padrão para você estar eliminando seus alvos a qualquer distância aí E a mira fica por conta de vocês Eu uso a DDD holo, mas a mira é por conta do que você achar melhor Nos rifles de assalto, o melhor rifle de assalto atualmente O mais versátil, o mais balanceado que eu posso recomendar para vocês Por incrível que pareça É a ACWR A ACWR é como se fosse uma mescla de submetralhadora com rifle de assalto Porque ela tem uma precisão parecida com a submetralhadora Só que é um pouco maior a dispersão dela, tá? E o dano é de um rifle de assalto Praticamente de um rifle de assalto Então é o melhor, a arma mais versátil que você está usando aí Mas lembre-se que o combate médio ao longo alcance Você vai ter que estar cadenciando melhor ela aí Para poder estar acertando os seus tiros, tá? Mesmo esquema Supressor revestido nela Se tu não gostar do supressor revestido Coloque, deixa realmente o padrão O cano padrão nela Coloque o STNR Laser Sight Que justamente para melhorar aí Tanto o seu tiro sem visada, né? Seu hipfire E como também para melhorar o controle da arma A munição é o carregador estendido mesmo O padrão, né? Você não vai querer usar menos balas na arma Então vai ser o estendido E a mira A mira vai ser sempre assim, galera A mira não vou estar recomendando nenhuma para vocês Vê o que você mais acha O que mais fique melhor na sua mão aí E use a mira que você achar melhor, tá? Eu uso a cobra, mas é isso Nas metralhadoras leves Estou recomendando a queridíssima RPT-31, tá? Só que assim As metralhadoras leves estão com uma dispensão muito alta Você vai ter que segurar melhor Cadenciar melhor elas aí Tá? Quando você for atirar Com as metralhadoras leves Tá? Então preste bastante atenção Porque ali para os 50, 60 metros para frente Vai ficar bem difícil Tá recomendando A DICE tá recomendando usar o bipod Na hora que você quiser matar o alvo a longo alcance Então vai de você Como você vai usar esta arma Na RPT eu recomendo você estar usando O cano curto Para aumentar a cadência de disparo dela Tá? A munição padrão também Da RPT E aí fica aquele critério Como você deve estar usando esta arma Se você está sempre aqui Que é um baixa curto Alcance Que não é tão legal Para uma metralhadora leve Use o STNR Laser Sight Tá? Para melhorar aquele mesmo esquema Melhorar o hipfire Melhorar o coice dela O controle do coice dela Mas Se você quiser ser o mais versátil possível Que eu acho que é até o ideal Para a metralhadora leve Eu estou recomendando vocês usarem o bipod mesmo Viu um cara muito longe Deita no chão E usa o bipod Não tenha medo não Faça isso mesmo Porque vai melhorar muito A diminuição da dispersão das balas Quando você for atirar Até segurando o dedo E muito controle do coice também Então vai facilitar muito a tua vida Eu particularmente Não estou usando mais metralhadoras leves Eu parei de usar aí Mas eu estou dando essa dica para vocês Então vai Do que você achar melhor Eu vou até dar uma Fazer uma menção horrorosa aqui A L-C-M-G Porque essas armas Que tem uma cadência de disparo menor Elas estão funcionando muito bem Tá? Então tu pode meter aí A munição padrão nela O bipod também E o cano curto Na L-M-G E por último E para mim É a melhor arma Desta meta É a arma que eu mais Recomendo Você estarem usando Porque justamente Porque não teve nerf nenhum Não teve alteração nenhuma Ela continua a mesma arma de sempre Não tem mais dispersão Não tem menos dispersão Não tem menos nada Ela só continua a mesma arma de sempre E por isso Ela está excelente B-S-V-N Essa arma aqui É Está estrangulando Está torando Todo mundo nos campos de batalha Quando eu estou usando ela Eu super recomendo Que você faça o mesmo Ela para mim É a melhor arma Desta meta Então considere usar ela aí Ela é sendo uma automática? É Você pode estar atirando aí Só dando aquelas dedadas Mas tem como você mudar ela Também para o full auto Que é justamente Usar ela para o modo automático Ela tem pouca munição Você vai ter que estar Usando ela de uma forma Mais pensada Porque você não vai ter Tanta munição aí Mas é uma arma Extremamente forte Dá para fazer fileiras De eliminações O que eu estou usando nela O cano curto Justamente para aumentar A cadência de disparo dela Estou usando O BSG Light Grip Mas eu recomendo Para vocês começarem A usar justamente O LWG Grip Com ela Estou usando Nas outras DMRs Passei a usar Nela aí também Tá E usando A munição De alta potência Estendido Isso vai fazer Que você mate Seu inimigo Muito rápido Principalmente Se você conseguir Efetuar um tiro Na cabeça Então praticamente Eu tiro na cabeça E um tiro no dedão do pé O cara está mortíssimo Da Silva Tá Ah Rinat Por que você não tem Aberto o MGL Laser Sight Por que está bugado Aqui eu tenho que entrar No negócio Para desbloquear Isso aqui Não entrei ainda Mas mesmo assim Eu ainda vou estar Usando O LWG Grip Na minha arma Na minha empolhadura Justamente para melhorar Minha precisão Quando eu atirar Me movimentando Porque eu sempre estou em movimento E está valendo Muitíssimo a pena Você usar a BSVM Me conta aí Que arma você prefere Estar usando Eu sei que eu não comentei A BBX A BBX está ok Não recomendo tanto assim Mas não está ok Você pode usar ela Ela vai estar matando Mas a PP29 É melhor E se for um combate A cursa distância Para usar em mapas Como por exemplo O encalhado Considere usar a AC9 Tá Mas eu só quis Botar esse vídeo Bem Objetivo Não quis falar Muitas armas Não falei Eu só indiquei Essas Porque essas São definitivamente As melhores De cada categoria Atualmente Se mudar No futuro Pode ter certeza Que eu vou estar Fazendo um novo Vídeo de armas Da meta Beleza É isso Pelo vídeo de hoje Me conta aí O que você acha O que você usa Tá Quero saber nos comentários O que arma você está usando Para matar seus inimigos Então já sabe Qual é o papo Gostou desse vídeo Deixa o like Não gostou desse vídeo Deixa um dislike Eu me chamo Padrão War Eu fico por aqui E a gente se encontra Nos campos de batalha